Comprar um carro usado pode ser uma excelente oportunidade de negócio, mas é preciso avaliar alguns itens para evitar futuros problemas. Por isso que hoje nós vamos conversar com o Vitor Estrada do AutoJá para receber algumas dicas. Tudo bom, Vitor? Tudo jóia, graças a Deus. Qual é a primeira coisa que a gente tem que avaliar quando vai comprar um carro usado ou um seminovo de um particular? A primeira coisa que deve ser avaliada não é exatamente no carro, é na pessoa que vai usar, é o perfil, perfil de uso. Para que ela vai usar, quanto tempo ela pretende ficar com o veículo, quantas pessoas ela tem para uso desse veículo. Enfim, tem que atender a necessidade do cliente, porque não vale ele comprar um veículo que só deprecia e ele não usá-lo, fazendo com que essa depreciação fique maior ainda. Depois que a gente escolhe o perfil do carro de acordo com o nosso perfil, qual é o primeiro item a analisar? Olha, as primeiras características que você tem que se importar com o carro é com o que ele realmente apresenta de conteúdo para você. Então a gente tem que esquecer essa questão de som, roda, porque isso pode ser um encantamento para te tirar o foco de coisas que realmente você não consiga corrigir. Então você tem que se preocupar com como é que está o alinhamento de frente do veículo, se ele está de acordo com o fechamento de capu, alinhamento dos paralamas, alinhamento da lateral do veículo. Então, estruturalmente falando, isso basicamente é o que você consegue analisar. Posterior a isso, você vem observar o funcionamento do motor. Liga o motor do carro, funciona, vê se ele está trabalhando de uma forma aparentemente correta. Sugiro que procure um profissional para fazer esse tipo de avaliação também, porque nem todos têm esse conhecimento para esse tipo de avaliação. Certo? Um dos primeiros itens que as pessoas analisam nos carros, quando vão comprar, é a quilometragem. Isso é um erro, né? Tanto que você não falou por primeiro. Justamente. A quilometragem pode ser um detalhe que pode levar o comprador ao erro. Levando em consideração que o mercado trabalha de uma forma um pouco ingrata, desleal, você pode deparar também com quilometragens adulteradas. Isso é uma prática comum do mercado nacional. Mas você pode verificando alguns detalhes do veículo que podem acompanhar essa quilometragem. Ou seja, uma determinada quilometragem com a discrepância de acabamento de veículo, uma discrepância na manutenção do veículo, nas peças originais do veículo. Um exemplo. As pessoas associam a quilometragem com o desgaste do volante. E nem sempre quer dizer que o volante está desgastado porque a quilometragem está muito alta. Mas você tem que observar também detalhes originais do veículo, os acabamentos de painel, acabamento de colunas internas, volante, pedais, bancos. Você tem que observar também o odor do veículo para ver se não é um veículo que passou por enchente ou então sofreu algum tipo de colisão que esteja fazendo com que a água esteja entrando no veículo e ficando. Acabamentos internos como o teto do veículo, limpeza em si do veículo é muito importante. Em relação ao interior do carro, quais são os itens que a gente tem que analisar? O interior do carro é importante você analisar se não tem nada solto, tipo forro de porta, os bancos para ver se eles estão não só com o tecido inteiro, mas se eles estão bem fixados. Se não tem algum item fora da originalidade do veículo, um rádio, um controle de ar-condicionado, se esteja tudo funcionando, tudo que o veículo lhe proporciona, ele tem que estar em perfeito estado. Diante dessas armadilhas que temos no mercado, por isso que é tão importante o acompanhamento de um profissional, né? Isso, mesmo porque cada um tem a sua área, né? Então a gente tem que se atentar para os mínimos detalhes. E os mínimos detalhes, nós, profissionais da área, estamos mais atentos para não deixar esses pequenos detalhes passados despercebidos. Pois nesses pequenos detalhes é onde podem estar as maiores armadilhas. E o profissional pode ajudar isso e evitar com que você possa cair nelas, né? E o profissional pode ajudar esse negócio, né? Então, vamos lá. A Peugeot apresentou o novo 5008, mas você deve ter percebido a semelhança com o 3008, que foi lançado no ano passado aqui no Brasil. Na verdade, até a metade do carro é tudo igual. As mudanças estão no tamanho e no interior, que pode levar sete pessoas. O 5008 estreou em 2009 e tinha contorno de minivan e pretensão totalmente familiar. O problema é que as minivans perderam espaço com a chegada dos SUVs que acabaram se tornando os novos carros de família. Então a montadora resolveu mostrar outro caminho para o 5008 e, assim como fez com o 3008, transformou o antigo monovolume em um belíssimo SUV. Mas a proposta continua bem familiar. O SUV é equipado com motor 1.6 THP com 165 cv de potência e 24 kg por força-metro de torque. O 5008 precisa de 10,5 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora. Chegam da velocidade máxima de 206 km por hora. Ele realmente não tem vocação para ser um esportivo e essa não é a proposta dele. O SUV Família tem como objetivo proporcionar conforto para os ocupantes. O interior chama atenção pelo desenho futurista que conta com um painel de instrumentos elevado, chamado pela Peugeot de iCockpit. No centro, tem uma central multimídia com tela de 8 polegadas sensível ao toque com compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. Os preços partem de R$ 157.490 e chegam aos R$ 166.490 na versão top de linha. Algumas pessoas ainda têm um certo preconceito com as marcas francesas, mas isso deveria mudar. Os carros franceses evoluíram bastante nos últimos anos e vale a pena dar uma chance para eles. Os SUVs têm ganhado destaque nos últimos anos. Várias marcas estão investindo na categoria que mais cresce no mercado de automóveis em todo o mundo. Agora é a vez da marca de luxo Rolls-Royce entrar na onda dos SUVs com Cullinan, que chega com a missão de ser o mais luxuoso da categoria. O primeiro SUV da marca é equipado com o mesmo motor do sedã Phantom, um V12 6.75 biturbo que rende 571 cavalos de potência e tem 86,7 kg por força metro de torque, fazendo o luxuoso e exclusivo SUV acelerar até os 250 km por hora. E não tem como falar em Rolls-Royce e não falar sobre luxo e exclusividade. O Cullinan foi projetado para manter o padrão de conforto e luxo que são características da marca. Um grande desafio quando se trata de um SUV com mais de 5 metros de comprimento, mais de 2 metros de largura e quase 1,90 de altura. O espaço interno é generoso, afinal é o SUV mais luxuoso do mundo, então no mínimo tem que ser muito confortável e espaçoso. São mais de 3 metros de entre-eixos, proporcionando aos ocupantes um bom espaço interno. Assim como os outros veículos da marca, o Cullinan também tem um jogo de copos de cristal feitos para encaixar perfeitamente no porta-copos. O SUV pesa mais de 2,5 toneladas e por isso o sistema de suspensão a ar foi reprojetado e recebeu alguns ajustes. Quando uma das rodas perde a tração, a bolsa de ar daquele ponto se expande para aumentar o contato do pneu com o solo. Muitos dos compradores deste tipo de carro vão andar do banco traseiro, porém tem aqueles que não dispensam estar ao volante. O condutor deste SUV tem acesso a diversas tecnologias de condução semi-autônoma e até auxílio à direção. Entre os itens estão sistema de visão noturna, assistente de manobra que simula uma visão em 3D ao redor do carro e controle de velocidade adaptativo. É muito luxo, é muita exclusividade. É um veículo que poucas pessoas poderão ter. Para colocar o SUV mais luxuoso do mundo na sua garagem, você terá que desembolsar mais de 1 milhão de reais. Para colocar o SUV mais luxuoso, você terá que desembolsar mais de 1 milhão de reais.